Para Ladislau Dobor, a solução para o desemprego passa pela organização de frentes de trabalho, pela criação de empresas de autogestão e por iniciativas de agregar valor ao trabalho. No terceiro e último bloco, Dobor aponta os tipos de trabalho que existem no mundo hoje em dia e fala sobre a necessidade de políticas que combatam efetivamente esse grande problema que é o desemprego. Não dá para falar de maneira genérica em emprego, porque está em curso um tipo de hierarquização do vínculo. Empregatício. E essa hierarquização, basicamente, podemos utilizar o trabalho de ponta. Quem trabalha em uma multinacional, pode ser um mecânico, um da Genomotos, enfim, um metalúrgico e tal, está na área do emprego de ponta. Nós temos os empregos precários, temos um emprego informal e temos um emprego ilegal. Eu uso esses quatro níveis. Deixa eu detalhar um pouquinho. As multinacionais não vão resolver problema de emprego. Você lembra, era forte que quis se instalar em Porto Alegre, enfim, no Rio Grande do Sul, aquela coisa que acabou indo para a Bahia. O cálculo, quando você calcula quanto custa um posto de trabalho, ordem de grandeza são 200 mil dólares para criar um posto de trabalho. Então, para criar emprego, realmente, vale a pena trabalhar de outra maneira. As empresas transnacionais, ordem de grandeza, no mundo, hoje, empregam 72 milhões de pessoas. Isso são dados da Organização Internacional do Trabalho. O World Employment Report, o Relatório Mundial do Emprego. Desses 72 milhões, 12 milhões estão nos países em desenvolvimento. E bastante concentrados em alguns países, na realidade. A OIT calcula que, para cada emprego direto, você gera outro emprego indireto. Então, seriam 24 milhões de empregos. A população economicamente ativa do terceiro mundo, onde esses 12 milhões já estão dispersos, é da ordem de 2,8 bilhões de pessoas. Ou seja, nós estamos falando, mesmo acrescentando emprego indireto, ordem de grandeza 1%. Isso é interessante. Porque a empresa internacional, ela gera muito pouco emprego, mas o produto dela se expande amplamente pelo mundo. O impacto, o produto vai ser muito maior. Vai, por exemplo, desempregar nas empresas de sapato de franca. Coisa do gênero. Por que elas têm essa penetração? Porque o emprego de ponta se apoia em empregos ditos precários. Precarious jobs. Terminologia americana. O exemplo da Nike, que a gente usa, porque ele é bastante conhecido. A Nike são 8 mil pessoas nos Estados Unidos. Fazem basicamente contabilidade, empresas de advocacia, design, marketing. Contratam Michael Jordan. E o tenista, como é que chama? O Tiger, né? O tenista, o jogador de golfe, né? Vem com aquele negocinho no boné, enfim. Quem faz os tênis, Nike, são as mocinhas na Indonésia. Na faixa de 20 centavos de dólar por hora, né? Ou seja, o trabalho de ponta se apoia em trabalho precário. Não é que o trabalho de ponta não chegou ainda lá. Ele reproduz um trabalho precário. Não sei se vocês assistiram um filme chamado The Corporation. É extremamente interessante como documento. É um documentário de duas horas, de altíssima qualidade. Eles fizeram todos os estudos, digamos, dessas relações de mão de obra. É genial como trabalho. O David Cotten calcula que o tênis Nike custa, em média, na faixa de 5, 6 dólares, em termos físicos, em produção do Nike. Ele é vendido entre 70 e 130 dólares. Foram perguntar para o pessoal da Nike, como é que vocês vendem a 100 dólares uma coisa que não custa 10? A Nike, através de suas relações públicas, que é quem conversa para o mundo, né? Disse, meu amigo, nós não produzimos tênis, nós produzimos emoções. Interessante, vocês podem tentar comprar tênis com emoções. Mas o interessante é o seguinte, ele tem toda a razão. Porque a pessoa compra um Nike, o rapazinho até é capaz de recorrer a violências para conseguir um Nike se não tem dinheiro. Ele não está com o tênis no pé. Ele é o Michael Jordan, ele está comprando um valor cultural comprado numa massa gigantesca de investimento publicitário. Que nós pagamos quando compramos o tênis. E que quando aparece no meio de um filme, nos diz, esse filme é gentilmente oferecido por quem a gente pagou para colocar essa publicidade. Isso é importante, é um processo circular. Reproduz-se, portanto, o trabalho precário. Agora, este mesmo trabalho precário, somado com o de ponta, não são nem de perto suficientes para a massa de mão de obra que existe no planeta. E como as pessoas são teimosas e querem sobreviver, recorrem ao trabalho informal. Então, as pessoas se organizam das mais variadas formas. Vocês podem ir na Praça Clóvis Belvilacqua, comprar uns frasquinhos de Chanel No. 5, perfeitamente legítimos, os corantes adequados e os cheiros químicos adequados. As pessoas são teimosas, querem sobreviver. Se você não dá a elas condições de sobreviver, vão recorrer a diversas formas. Acusar a elas é uma bobagem. A vontade de sobreviver, eu acho, deve ser respeitada. O fato é, o setor informal é extremamente difícil de quantificar. Tem gente que usa, quem está sem carteira assinada, ou abaixo do salário mínimo. Enfim, você tem diversas metodologias. O fato é que o trabalho informal no nosso país representa tranquilamente 30%, 40%. Estão falando de uma massa gigantesca de gente que se vira para sobreviver. Cria-se uma sociedade do bico. Abaixo disso, nós temos trabalho ilegal. O trabalho ilegal está se desenvolvendo de maneira generalizada. Vocês podem utilizar o trabalho subterrâneo, o underground, enfim, diversas coisas. Não tem importância. Mas, basicamente, trata o seguinte. A marginalidade não é mais marginal. Eu fiz um cálculozinho com um amigo que era da PM, o Coronel Silvestre. Gente muito simpática. São Paulo, são 420 carros roubados por dia. Se vocês colocarem nisso 10 mil reais por carro, digamos, de valor, e multiplicarem por 365 dias, o pessoal trabalha na Páscoa, fim de semana. Nós estamos falando de uma economia de cerca de um bilhão e meio de reais por ano. É business. Acrescentem isso droga, prostituição infantil, os videopôkers trambicados. Gente, nós vamos tranquilamente para 3, 4 bi. A receita da prefeitura, pouco mais de 10 bi, para fazer tudo, saúde, educação, etc. Estão entendendo? Não é uma coisinha que você põe debaixo do tapete. E depois é uma coisa articulada. Porque os delegados acham interessante, porque, enfim, a primeira coisa que eu te pergunto quando o seu carro foi roubado, quem é a seguradora. Porque, enfim, há certas simpatias que são trocadas. As autopeças estão irritadas porque é concorrência desleal. As multadoras estão contentíssimas porque renovam o parque. As autopeças estão irritadas porque, enfim, a primeira coisa que eu te pergunto é 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 que eu te pergunto.